ae galera massa do grupo falando foto da pesca estamos aqui nesse açude aqui essa represazinha aqui em fato uma baía viu fazendo essa pescaria topa lá meu irmão Gilson lá do outro lado aqui está o popular jazon conhecido como moá de lagar Sergipe nós estamos aqui na região de Sergipe lá está o Flávio o abençoado na pesca o totinho pescadonato ali ali é fera e aqui é assim e as tilapas aqui estão as varas com as suas riscas e as tilapas aqui são rosas até agora não saiu um exemplo calma é piaba até agora não saiu um exemplo para a glandão não aí é tilapa vou ver o gazon agora arrastando uma tilapa vou fazer esse vídeo para o gazon ele arrastando essa tilapa é tilapa lá pode arrastar pode arrastar não vai assinar era piaba mesmo e ele puxa de lado é viado é viado olha está tudo aí agradeço por isso está se armando para chover olha como está lindo aqui é região do sertão sertão da Bahia mas está chovendo dá uma benção todas as perguntas que nesse momento eu quero te fazer sabia que estava na linha aqui tu fizeste algo para me agradar não roubou e não matou o que tens para me dizer olha lá botei a boia de novo na água a verdade é real e sei que dói demais inocente ou ocupado terei que julgar olha lá o Flávio o Flávio abençoado na pesca ferrou mais uma lá olha